Agora, Projota, analisando o jogo, você saberia dizer qual foi o seu principal erro agora de fora? Você já consegue analisar? Eu acho que tem muita coisa pra eu analisar ainda, pessoalmente. Mas falando de jogo, com certeza foi ali, principalmente omissão. Acho que eu me omiti de muitas coisas que eu via, discordava e não falava. Por que você não falava? Não sei, você fica com medo. Mas eu acho que a Carol, por exemplo, com o K, você não falava que estavam nítidas ali, que ela estava dando uma viajada. Tem a ver por vocês se conhecerem aqui fora? Com certeza. E aí você ficou meio, tipo, não querendo bater de frente? Com certeza tem a ver. São 10 anos, né? 10 anos de amizade, parceria, duas músicas juntos. Muita coisa ali, eu tinha medo de expor a pessoa, sabe? Minha amiga e talvez seria a melhor coisa a ser feita até pra ajudá-la. Pra você e pra ela. Isso, pra mim e pra ela. Então aí eu acabei perdendo isso. Em outros momentos eu deixava a raiva tomar conta de mim e eu sou muito impulsivo. E aí quando... Eu sou impulsivo pra tudo. Eu sou ariano e tudo é muito. Tudo é demais. E quando é raiva é demais. E aí ela sai. Simplesmente eu falo. Qualquer coisa que eu penso, mesmo que eu não devesse falar, eu falo. Então, no final das contas, hoje eu administro isso vendo que foi bom. Porque eu tenho a oportunidade de refletir sobre. Se eu não tivesse ido pra lá, que eu pensei em ir e não ir. Eu pensei em ir e não ir um dia antes. No dia de viajar eu tava pensando se eu ia pegar o avião ou não. Você falou pra Tamara, né? Se você tiver 1% de dúvida, eu não vou. É. E ela falou, vai. Falou pra eu ir. Não, a gente vai te ajudar. A gente vai te mostrar muita coisa ainda. Sim, sim. E eu acho que uma coisa que foi determinante também foi a sua relação com o Lucas. Então, a gente separou aqui um momento que o público inicialmente te amou, mas aí logo em seguida acabou se decepcionando um pouco. Vamos entender por quê. A forma como você olha pra mim e me relata o que você sente pelo meu bagulho é como eu falo do Brau, mano. E quando o Mano Brau fala, mano, eu só escuto. E eu não sei por que você não me escuta. Encontra Deus do seu jeito. Busca por Deus do seu jeito, mano. E pensa. Só pensa no que eu tô falando. Sim. Eu sei que você vai pensar. Já foi. Mas eu obrigado por esperá-lo e compreendê-lo. Eu nunca pensei que eu ia rimar com o Projota. Já pensou o Projota rimando contra o Coca? Eu... Eu... Eu faço isso há muito tempo. Se isso aqui é o Paredão, eu te falo chegado. Pode ir embora pra casa. Você tá eliminado. Não importa. Você ganhou. Mas eu realizei o Paredão, sabe? Elimina o jogador. Lucas. Problema não. Semana que vem você manda um vídeo, mãe. Acabou que você tá lá. Você dá um abraço nela. Terça-feira. Caramba. Nesse momento você tava desejando muito a saída dele, né? Vocês fizeram... Foi um daqueles momentos da raiva que você acabou de falar. Que você deixou sair isso e não pensou nem duas vezes. Algo que eu vejo com muita tristeza hoje, sabe? Porque... É, naquela primeira conversa que você teve com ele, o Brasil se sentiu representado. Porque você falou tudo o que a gente queria dizer. E aí depois parece que alguma coisa desandou. Sim. Foi o que eu falei hoje no Mais Você. Até certo ponto, eu acho que era exatamente... Tava certo. Eu acho que eu tava... Fazia sentido o meu objetivo. Em algum momento eu perdi a mão. E... Hoje eu vejo com muita tristeza. Real. Já via desde lá de dentro. Você lembrava desse episódio? Lembrava. Lembrava de várias coisas. Eu já enxergava várias coisas que aconteceram que eu já não... Não concordava, entendeu? E aí... Me faz refletir sobre várias coisas. Por exemplo... O fato dele ser meu fã. E... No primeiro momento, eu entendi que ele precisava daquele acolhimento. E eu dei. Acho que eu fui preciso nas coisas que eu falei naquela noite. É... Mas eu me deixei levar. Me deixei levar pelo jogo, pelo ambiente, pelo que eu ouvia, pelo que as outras pessoas também falavam. Que eu não culpo. Eu culpo a mim. Porque eu tenho 34 anos, mano. Não tenho que me deixar levar por nada. Sou... Homem feito. Pai de família e... Eu sinto que... Naquele momento, eu decepcionei a ele... Por eu ter deixado de acolher. Decepcionei aos meus fãs. Alguns que, de certa forma, se viram nele também. E... O que é mais importante é que... Talvez as pessoas não consigam perceber... Que... Eu decepcionei a mim mesmo, entendeu? E eu acho que isso é... É o grande negócio. Eu costumo dizer que... Dentro do hip-hop, do rap, dessa arte que me escolheu e que eu escolhi para a minha vida... Somos todos uma coisa só. Quando eu cito um grande ídolo meu... E vejo ele como um expoente da nova geração, desse movimento... Eu acho que somos todos uma coisa só. E eu sempre disse isso algumas vezes lá dentro, sobre outros artistas que, às vezes, tocavam nas festas. Que eu aprendi com o Brau, aprendi com o MV Bill, aprendi ouvindo o Sabota. E eu continuo aprendendo hoje, ouvindo artistas da nova geração. É... E mesmo que ali não tenha sido musicalmente... Mas eu acabei aprendendo com ele de outra maneira também, entendeu? E... Não sinto orgulho... Nenhum... Do... De como eu... Eu levei essa questão. Eu vejo isso com muita tristeza mesmo, com uma decepção. E que me gera reflexão sobre o que eu tenho feito, sobre o que eu devo fazer... Pra frente, na minha vida. É... E sinto muito mesmo, sinto muito, sabe? Fica real, assim, o meu pedido de desculpas, como um ídolo, como uma referência pro Lucas. De não ter tido essa capacidade de... Acolhê-lo até onde... De ir até o limite, sabe? Acho que eu podia ter dado mais. Então... É aprender com isso. E seguir pra frente. E com certeza esse pedido de desculpas vai chegar no Lucas. A vida tá aí te dando uma oportunidade, né, Projota? De refletir. E de também falar isso com ele depois. A gente espera que vocês consigam conversar. Não, irmão, só de você ter essa humildade, falar que é ao vivo, em rede nacional, a gente consegue acreditar nas suas palavras. A gente também ficou emocionado. E a gente também aprendeu muito com os erros de vocês. Exato. E a gente vem repensando nossas atitudes aqui fora, também. Então, acho que o Big Brother tá sendo um grande aprendizado pra todos nós. Sim. Vocês estão mais expostos, então acabam sofrendo mais. Mas a gente também volta e meio me vejo pensando, cara, será que eu sou assim?